Fala galera aqui, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês mais um vídeo sobre X-Men lá do Espaço Nerd. Verdade galera, gostamos muito de ter visto aquele vídeo lá do Ciclope, que a caraca, fiquei mais fã ainda do próprio personagem. E aí eu falei que no canal do Espaço Nerd tinham outros vídeos referentes ao X-Men. Estamos no hype, porque assistimos o começo lá do X-Men 97, então mano, Colosso, cara, usou a opção de metal, cara, tem um negócio aqui muito curioso. Por quê? É porque na minha cabeça, mano, eu posso estar completamente enganado, tá? E pra mim o Colosso, ele se torna de metal, e aí depois volta a fase humana, aí depois volta pro metal. Ele escolhe quando ele quer se transformar. No filme do Deadpool, ele não faz isso não. Mano, ele tá comendo cereal de metal, eu não gostei, tá? Porque não faz sentido, porque a língua que dá o gosto do paladar da boca. Pra mim não faz sentido, acho que é por isso que no tiro tinha assim ó, seus ovos são de metal. Mano, então, bora descobrir. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se não for inscrito, deixa o like, que ajuda muito a nos acompanhar. Vai vir, parte pro react. Então galera, bora começar o link do vídeo original, você já sabe, tá na descrição. Bora ver, bora ver. E é muita informação, então tem que prestar a batida, pessoal. Geralmente é muito bom. Piotr, ou Peter Rasputin, nasceu em uma humilde vila no interior da Rússia. Como é o nome dele? Rasputin. Eu lembro da Rasputin. De onde é? Do Norbit. Do Norbit, mano, é verdade. A Rasputin descobriu sobre as suas capacidades mutantes. Ele era irmão do famoso cosmonauta Mikhail Rasputin, e tinha como irmã também, né, mais nova, a Liana Rasputin, que também é uma mutante conhecida como magia. Só a título de curiosidade, né, um cosmonauta, pra quem não sabe, é uma pessoa capaz de comandar, pilotar e servir dentro de uma nave espacial. E é o equivalente, né, de astronautas lá para os russos. O principal passatempo do Kiotr Rasputin, né, do Colossus, era desenhar e pintar. Algo que ele realmente era muito bom. Mas com os seus poderes, ele decidiu, né, por isso de lado, pra ajudar mais a sua família e a sua comunidade, graças a sua força física e resistência elevadas. Em certa ocasião, né, a sua irmã mais nova, né, a magia, estava pronta pra ser atingida por um trator desgovernado. Então o Colossus utilizou dos seus poderes para salvá-la. Nesse mesmo instante, então, o Professor Xavier o encontrou com o cérebro e o contatou. Pra agora o Colossus fazer parte da nova equipe de mutantes ali dos X-Men, pra conseguir resgatar os X-Men originais. Colossus, então, concordou, né, com o pedido do Professor Xavier e deixou ali a comunidade que ele vivia pra ajudar a salvar os X-Men originais lá de Krakoa, a Ilha Mutante Senciente. E lá, então, ele recebeu o codinome de Colossus pelo próprio Professor Xavier. Após a vitória e resgate da equipe, Colossus, então, permaneceu na América, se unindo permanentemente com a nova formação da equipe dos X-Men que surgia. Vou trazer pra vocês aqui alguns dados sobre o Colossus. O Colossus, como todos os principais personagens aí voltados para a força, é muito alto e extremamente musculoso. Ele conta com incríveis 1,98m, cara, de altura, né, na sua forma normal e na sua forma blindada, ele ainda ganha alguns centímetros e chega até mesmo a 2,26m. Quanto ao peso do seu corpo na sua forma normal, ele tem cerca de 113kg e já na sua forma blindada possui 222kg, né, o corpo do peso original. Os seus olhos na forma blindada ficam prateados, né, e o seu cabelo também é preto. Já na sua forma humana, os seus olhos são azuis e ele também mantém a cor do seu cabelo preto. Fisiologia. Assim como a grande maioria dos mutantes, os poderes do Colossus, né, vêm exclusivamente da sua mutação. Essa regra não se aplica a todos os mutantes, é claro, como por exemplo, a sua própria irmã. A magia, pra quem não sabe, tem um profundo conhecimento ali nas artes da bruxaria, na magia, nos feitiços. Tem live action? Ei, essa atriz é aquela atriz do, 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 não sei o que, do cambito, do xadrez. O cambito da rainha? É, ó, pode prestar atenção, ó. Caraca, é verdade. Eu nem sabia que tinha esse live action aqui. Ah, se você sabe, mano, já deixa aí. Será que naquele live action que estavam até falando pra patrocinar pra gente ver na live? Esse aqui? Era, eu acho que era. Como é o nome? Como é o nome? A gente assistiu o começo, mas eu acho que não é não. Não, tem nada a ver, era de The Voice. Aquela ali, era... Ei, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Esquera, corta. Nada, 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 nada. Espada mística ali, com mais frequência do que os próprios poderes mutantes que ela possui. Então sim, tem mutantes que utilizam outros poderes e habilidades sem ser suas próprias mutações. Mas bem, esse não é o caso do mutante russo aqui do nosso vídeo, né, do Colossus. Ele se garante na sua força bruta e nada além disso. Colossus tem como mutação a capacidade de mimetizar o metal, convertendo todos os tecidos do seu corpo em uma forma de metal orgânico, semelhante ao carbono ou ao ósmeo. Esse processo de transformação é virtualmente instantâneo, e ele também pode se transformar à vontade. É dito que a conversão da carne dos ossos do Colossus, né, em aço orgânico, é realizado por uma interface psionica de todo o cérebro dele, com uma forma iônica de ósmeo, né, um metal extremamente denso, localizado em uma outra dimensão. Ao desejar, né, o ato da sua transformação, Colossus, então, na verdade, troca átomos de ósmeo, né, por todos os átomos de carbono. E a interface psionica com a outra dimensão, que cria, então, todo o corpo do Colossus em materiais orgânicos metálicos. Por muito tempo, né, porque os quadrinhos ficou subentendido que isso era apenas uma armadura do Colossus, algo que envolvia o seu corpo ali. Mas, na verdade, toda a sua parte interna também se transforma em metal, né. Então, se você conseguir, né, atravessar a barreira dele, e acabar ferindo ele ali internamente, também vai ter partes de metal lá dentro dos seus órgãos. Ele pode permanecer nessa forma metálica por muito tempo, cara. Na verdade, por um tempo indeterminado. Chegando até mesmo a ficar assim por meses, em certas ocasiões, nos quadrinhos. Por escolha própria, ele já permaneceu nessa forma por até 5 dias, né. Mas já houve ocasiões ali em que ele ficou à mercê, né, de vilões, e precisou ficar bem mais tempo do que isso, pra acabaram sendo surpreendido. Lembrando... O negócio que eu falei no começo do vídeo foi... É porque ele come. É porque, tipo assim, ó. Ele escol... Aqui, ó. Pelo vídeo aqui do Espaço Nerd, que eu tenho certeza que ele vai atrás de muita informação, né. Ele escolhe transformar. Ele escolhe. Aí a galera vai nos comentários, mas, Nicolas, usaram 3, 4 pessoas para fazer o colosso no filme do Edpool. Eu sei. Isso não quer... É pano. Desculpa, cara. É pano. Porque, mano, assim, desculpa, tá. Botar o colosso lá, tranquilo. Botar ele comendo, aí já não gosto, então. Ah, porque eu não gosto da cena. Da cena dele comendo. É, aí não consigo. Vou desnecessário, por quê? Também foi. Também foi. Já deixei. Será que ele, quando tá transformado no metal, ele precisa comer? Se ele tiver com fome, sim. Não, mas na forma de metal, será que sente fome? Eu não sei. E se os órgãos estão lá e se eles funcionam, então o corpo vai precisar de abastecimento. Exato. Então faz sentido ele comer. Mas não na forma de metal. Mas se ele tá na forma de metal e vai comer, não é comida normal. É um cereal. Teria que ser metal. Mas aí ele tava comendo cereal. Coate. Mas pode ser, amor, mas pode ser, tipo, metal quebrado? Não, não. Amor, sai, solta o pano. Meu Deus do céu. Não, eu tô só querendo entender, de verdade. Eu tô só querendo entender. Porque, tipo assim, se ele tá na forma de metal, então ele precisa comer, se sentir, se é que sente fome, ele come metal. Não, não. Não faz sentido ele estar na forma de metal e comer com medo. Ele vai comer metal? Não, aí não faz sentido. Se estiver na forma de metal, com fome, como metal. Não faz sentido ele estar em metal, comer com medo, dar comida aqui pra nossa mesa. Pois é. Pois é, aí eu me incomodo no filme do Deadpool por conta disso. Porque, é tipo assim, né, aqui, eu acho, tá, eu acho que dava até pra ter pegado um ator e aí, né, na hora que ele transforma, botar um CGizão brabo. Acabou assim. Agora, pegar três... Talvez não tivesse orçamento pro CGizão brabo. Ah, é verdade. É verdade. Tem esse negócio também. Mas, enfim, ele me incomoda. Eu já deixo aí se te incomoda também, tá? É, de se eu tenho razão ou se... Não, de comer metal? Mano, deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Não, tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Mano, eu acho que comer é o melhor, é o melhor problema. O negócio é um caba, um caba bem grandão de dois e tantos de feito de metal. Tem fome. Não, mas... Pra onde são piores. Mas é, ó. Mas, tipo, se tem fome, então tem que comer metal. Dá comida pro bicho. Vai comer metal. Mano, esse metal vai sair por onde? Não, aí é problema dele. É, passarinho que come pedra sabe o cu que tem. Aí é problema dele. Por onde rai sair, eu não quero saber. Então, se vai discutindo. Bora, bora. Mas também que ele fique nessa forma, ele só retorna ao caso normal, né? A forma normal conscientemente, caso ele realmente queira voltar. Mas caso ele fique desacordado, né? Toma um golpe na cabeça e desmaie, ele também vai retornar à sua forma humana. Embora ele se transforme em metal, a sua velocidade e agilidade não são alteradas, podendo se mover da mesma forma que o humano de carne e osso se move. Em algumas ocasiões, ele se move até mais rápido. Afinal, ele tem força sobre-humana. Então, quando coloca essas forças nos pés, consegue correr muito rápido. É claro que também não posso deixar de falar aqui que o seu principal aumento de atributo quando ativa os seus poderes, como eu acabei de mencionar, a sua super força. Por muitos anos, o Colossus foi o principal parâmetro de força física dos X-Men e um dos principais pesos pesados de toda a Marvel. Certa vez, nos quadrinhos, o Colossus até mesmo conseguiu partir uma montanha inteira de gelo, que nem o Doutor Estranho com a sua magia, nem a Tempestade, que é uma mutante de nível ômega, e nem o Wolverine estavam conseguindo quebrar juntos. O mesmo também é capaz de levantar sem grandes problemas a nave que transporta os X-Men e já encarou também outros pesos pesados como o Coisa, o Hulk, o Fanático e outros por aí. E ao contrário do Hulk e do Fanático, esses dois em específico, o Colossus não foi tendo seus atributos de força físicos atualizados com o tempo. Os personagens dos quadrinhos sempre estão ganhando alguns poderes diferentes, no caso do Hulk, ou está sempre tendo um feito de força superior a outros quadrinhos mais antigos. Só que no caso do Colossus não foi muito bem assim não, por isso então ele acabou ficando para trás em questão de poder bruto comparando ele com outros personagens nesse quesito de poder sendo superado e muito por personagens que ele deveria conseguir enfrentar em pé de igualdade. Outro poder que ele possui e é até mesmo óbvio, levando em conta a característica da sua mutação é a sua super resistência e quase invulnerabilidade. Ele já foi capaz de resistir a golpes do próprio fanático na força bruta e também do Gladiador que é uma das versões do Superman na Marvel. O Colossus já teve prédios caindo sobre a sua cabeça e levantou como se não fosse nada. Ele pode atravessar paredes de tijolos e receber socos capazes de destruir aviões sem grandes problemas. Até mesmo já foi perfurado pelas garras do Wolverine e continua a lutar mesmo com esse ferimento que ultrapassou a sua pele de aço. Outro fator que também envolve a sua resistência é a sua capacidade de autossustentação na forma orgânica. O Colossus transformado não precisa comer, dormir ou muito menos respirar. Afinal, seus órgãos agora são de metal. Acabou. Ele não precisa comer. Nem respirar. depois eu vou fazer uma graça. Tá. Depois eu vou fazer uma gracinha. Não funcionou pra tu, mas deve ter funcionado pra alguém. Já, deixa aí se funcionou pra você. Se funcionou pra você, tá? Ó, não precisa. tá. Então isso é meio que já não importa mais pra ele quando ele está transformado. Outro detalhe também importante sobre a sua mutação é que ele consegue se curar de ferimentos mais graves, né? Mas tem um porém. Ele tem esse fator de cura, porém ele não chega a ter uma super regeneração tipo Wolverine e Deadpool. Então os danos causados no seu corpo não simplesmente somem e se curam sozinhos. Um bom exemplo disso foi na luta contra o Hulk, na sua forma mais poderosa. O Hulk quebra mundos, né? Hulk vindo diretamente de sacar pra ter sua vingança contra os Illuminatis e aí o Colossus até mesmo chegou a aguentar alguns instantes ali na luta contra o Hulk mas a diferença entre os dois é muito alta e o Hulk obviamente acabou superando o Colossus sem grandes dificuldades. O problema é que o Hulk não estava muito afim de papo, né? E pra vencer o Colossus ele entortou os seus dois braços os deixando ali inutilizáveis. Amassou os braços como se fosse uma latinha. E aí que entra a cura do Colossus ele não necessariamente se curou mas o Feral utilizou um equipamento né? Pra superaquecer os seus braços e tornar o metal mais maleável. Dessa forma eles colocaram os seus braços de volta no lugar e o Colossus pode seguir a sua vida normalmente. depois disso não precisou igual os seres humanos de esperar meses pra poder se curar calcificar os ossos e poder mover os braços à vontade. Ele estava já 100% depois daquele momento. Então ele até pode se curar por assim dizer né? Só precisaria de um ferreiro ou uma fábrica por perto dele pra ele fazer todo esse processo que eu mencionei. Vamos comentar agora de algumas fraquezas do Colossus se bem que uma das principais fraquezas dele é não ter se atualizado com feitos de força ao longo das histórias dos mutantes nos quadrinhos. Apesar de ser feito de um metal extremamente resistente o Colossus apresentou algumas fraquezas e vulnerabilidades que podem ser exploradas pra feri-lo. Uma dessas fraquezas é o próprio Vibranium onde uma faca desse material já foi capaz de atravessar sua matura e vir o seu coração. Outro metal também que pode fazer a mesma coisa é o Adamantium. Objetos e armas como as garras do Ovenini podem se mostrar letais para o Colossus. Fora que ele não apresenta um fator de cura muito poderoso como eu já mencionei. Então caso ele seja amassado por alguém mais forte como o Hulk que eu já comentei ele ficaria bem amassado até o mal jeito de voltar ao normal ou regredir a sua forma humana. Então sim na porrada se você for superior a ele é capaz de vencê-lo tranquilamente. Bom, esse aqui foi um vídeo bem completinho do Colossus mas eu vou trazer mais vídeos sobre o Colossus e outros dos mutantes então se inscreve no canal para não perder falou, valeu! É um vídeo bem completinho mesmo cheio de informação Exatamente Parabéns Parabéns porque aí você sana todas as nossas dúvidas e nos enche de informação eu gosto bastante Inclusive sanou a tua dúvida Sanou a minha dúvida Mano, porque tipo assim eu não sou tão ao fundo relacionado a qualquer obra eu sou muito superficial eu assisto na televisão eu assisto um seriado que sai assisto uma animação um desenho agora meu Deus Nunca foi pro quadrinho Quadrinho cascaviar tudo eu nunca fui essa pessoa tá? E aí eu gosto muito que essa galera consegue fazer em forma de conteúdo pra sanar as nossas dúvidas e ainda continuo não gostando tanto da cena que ele tá comendo uma é, agora agora realmente não faz sentido já que o menino falou porque uma das minhas dúvidas é será que ele sente fome? porque se ele sentir fome faz sentido comer metal não vale a pena não faz sentido comer comida mas aí ele disse não, ele não sente fome não sente sono não precisa respirar é verdade então realmente foi uma cena pra deixar cômico pra deixar engraçado você riu você riu você lembra dessa cena? eu acho que lembra principalmente porque agora acho que vai sair o Deadpool 3 a galera vai assistir 1 e o 2 de novo pra ficar num hype e vou ter certeza que você lê dessa cena mano, deixa aí nos comentários se você gostou se você curtiu se você riu e caso queira que a gente traga outro vídeo especificamente do Espaço Red é só deixar aí nos comentários show demais galera é isso os seus filmes por agora e até a próxima tchau